bicho boto boto sobrou pra você o que que deu a loira do desafio que é te quebrar no pau que tirar a sarninha mas tinha um monte de sarninha tá lá tudo loira não sei quem dourado a outra do faninha do grau deu conversa lá deu conversa séria lá e falou assim eu vim tirar ela veio de são paulo pra tirar a satisfação com você que manda essa pedida vem aqui que eu quero dar na cara dela é essa aqui gordura aqui não a nossa aqui é o gabe se eu vou lá chegou uma renda chegou brava cara e você fez mosquito você fez mosquito não é isso aí vai fora que eu não tô com graça não sabe o que que ela foi fazer em são paulo foi ela foi treinar com quem viu trouxa eu não tenho medo de galinha eu quero tirar agora na mão e ela é feia tá aqui na sua frente vai boto eu falei eu falei eu falei que segurança não abriu o pontão nela o instagram é uma coisa não tô falando que é feia tô aqui ó ó ó ó ó eu pedi por segurança nem deixar entrar não beleza uma bicha certeza que é o seguinte tá do ringue para o lado eu te dar dentro não tem esse negócio de mulher eu dou um soco nela e joga a teta dela nas costas pode ir pode ir para o botão boto explica para ela tem lugar de ringue é homem homem mulher mulher professor e aí a loira chegou revoltada do desafio braba braba eu vi que ele causou lá ela de baranga xingou ela de loira feia xingou falou que ela é horrorosa mas ele se olhou no espelho rapaz 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 eu sou a favor do chefe ela vai te bater eu não aguento mais o boto desde lá do desafio tá encrencando com a menina não sei nada é o boto lá no desafio xingou ela de horrorosa diz que no instagram é uma coisa pessoalmente ela é que eu não fiz aquele negócio do celular aí aí ó todo mundo viu né ele fez agora tem um negócio chamado ó tem um negócio chamado dias de lutas e dias de glória não sei o que a gente tá na luta mas o homem falar que essa menina é imperfeita pessoalmente o cara tem que usar óculos não vai lá no meu gosto eu não posso dizer nada eu sou contra esse negócio de você não briga com ela viu eu não vou machucar ela não vai lá pra cima descansar eu tô falando para ele parar boto não vai falar para o eu não sei porque eu não sei porque eu comecei a gostar dela agora eu fui lá treinar eu não sei se fudeu vamos lá em cima você vai lançar esse golpe meu patrão que você tá querendo me agredir com esse golpe lá com o meu patrão bora galera vou decidir aqui para eles não ficar mais na treta eloísa para de brigar com ele parou não eloísa meu deus que me abraça ó para eloísa deixa eu acalmar ele que tá nervoso aqui ó quem chegou eixo ó ela falou a verdade é o que não vai resolver hoje aquela treta eu tô doida menina que eu tô encocada com o seu que eu quero eu já vim prepara eu vim aqui ó eu também quero gente do céu vamos se juntar para bater no bolso então gente é que a nath ela luta mal e tá aí então mas vai ficar essa cara marrenta eu fui lá eu fui lá ver o copo bicho ela te amanhã não o copo bater bater eu acho que nós tinha que se juntar e sair na porta do moto que eu também tô segurando umas coisas dele desde o que eu não sei porque ele falou que eu tava no rolê em vez de gravar eu tô guardado vixi ô boto vem aqui boto vem cá boto vem ó a nath falou que você caguetou ela para o renato que tava no rolê você se quer apanhar lá também você quer apanhar você fala vem cá vamos levar a sua filha para apanhar a sara já não para o nariz ó tu tá aqui tu tá muito mexendo pelo que aí vamos de uma vez não só a ordem na área agora boto vamo sim dá pra ela é nossa lá vai acabar com o boto vai gambar vai gambar só que ele é um marinho é um folgado é um boto eu vou acabar com a raça dele que ele nunca mais vai fazer isso com nenhuma menina vamos boto ei entra aí na tua jaula aí ô crocodilo na tua jaula vai não sei nem que bicho que é desse tamanho você parece um ônibus torrento a gente não consegue identificar o dia ele também tá bom ó deixa eu falar uma coisa pra você não pelo ó tá em tempo de desistir que o homem não não acaba com ele na cara dele a não o outro boto é da minha equipe ele tem que não ó elo não que ele é pai de família pelo amor de Deus ele é da minha equipe eu não posso ser tão contra ele assim tem que respeitar as mulheres entendendo nossa boto você já tá apanhando boto vai boto vai boto 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 Ela parecia aquelas pulgas Catando A Nath Vai ser o agente oficial do Boto contra a Elô Vai Não, Elô, parou Parou, Elô Deixa eu falar Beleza, vamos tirar essa desavença agora Bora, partiu Brunão falou ok Então parte Nossa, ele tá aqui, não vai dar bom Não, ela quer arrebentar ele Vamos Boto Olha que eu tô rindo na cara do perigo Agora o Boto vai arrebentar ela Nossa Boto, levanta essa guarda aí Calma, o juiz tem que parar Boto, olha o que é isso aí É vale tudo É vale tudo É vale tudo Pai, eu acho que tem que ter um treininho antes Olha o professor lá longe olhando Não pode por as costas Agora é pode É boxe Não é boxe É com chute também Na cabeça Pode ser assim menina, violenta Na cabeça sim Chegou, já descontou tua raiva Não Nossa, que legal O Boto agora é no chão Ô Irene, vou pegar O moço vai passar um treininho pra Heloísa Pra Heloísa bater no Boto Pera aí Mas Irene, isso aqui tá legal Ainda bem que eu vim na hora certa Por que você tá fazendo essa cara de doido? Eu tenho essa cara de doido Mostra pra ela como que faz o boxe O moço que olhou pra mim com uma cara de doido Eu tenho uma cara de doido Ele é muito sério mesmo É assim que eu vou te dar Aqui é um fire Vai, vai, bate aqui Ó, ó Vixe, que se acerta a cara do dedo Não precisa pular, não precisa pular A força tá no tronco Sobra lá Eu tô olhando, ó, magrela Esquerda, esquerda Direito Esquerda Boto, Boto Nossa, Boto, vai tomar Direito Esquerda Direito Volta a mão na altura do rosto Vixe Meu, para de treinar Ô, para, ô Para de treinar ela assim Que ela vai arrebentar com o Boto É pra isso mesmo Ah, tá Isso Acabar com o Boto Acabar com o Boto Tá, fechou Ó Não, Irene, tô arrumando a minha jogadora aqui, ó É, tá arrumando Vai, minha competidora Vai Vai, Alô Vai Treinou Treinou Vixe Vai, Boto Vai, Boto Dá um pau nele Eu sou imparcial, Irene Eu sou imparcial Vem Eita, eita Jeb Vem direitão Vem direitão Eita, Glória Bicho Bicho Tá morrendo, Boto Não, o Boto Tá levando pau, cara Já pensou? Reage, Boto Boto Faz alguma coisa, Boto Faz alguma coisa Vem cá, do ar, Irene Vai, Boto Você fica a primeira coisa com você É pra você Ela não cria essa manhã Ela fica batida Para Ô, Lô, você tá atirando Ó, apareceu uma pulga Ô, Boto, você é só um efeito especial Não, peito não pode Não É efeito especial, Boto É Rapaz do céu Ai, meu Deus do céu Ó, deixa eu falar Ó, como eles vêm Vai, acerta um É só um, é só um Eita, eita É, né Não, parou Parou Vai, ajuda aqui, pelo amor de Deus Não, chega, Elô Para, pulga Para, desgraçada Chega Chega É pra cacar Não quero mais Você falando de menino Tá entendendo, Boto Manda lá, eu vou comprar um Eu vou comprar um guarda-chuva Cacar, calma 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 Ele falou Eu quero um guarda-chuva Você fala cacar Vem, Boto Não, Elô Chega Você já tá muito invocado O que que você tomou? Pra treino? Tomei A raiva Vixe Calma, mano Fala com ela, Irene Eu não quero mais pau Vamos lá Corre Passa reto Passa reto Passa reto Meu Pio Que que é isso? Parece que eu tomei Isso, né? Tem que apelar Rapaz Vai, meu Deus Tá abaixo da cama Não, não Não, não Ela tá presa lá, Boto Ela tá presa lá, Boto Não Não Não, pela Não Bota Ah, Boto Bota, ela fez chapinha, Boto Ah, não Ela fez chapinha hoje Bota aqui Não, olha Três, segundo round Três, segundo round Nossa, Irene Vai ter que ter volta Eu não esperava Não adiantou Sabe aquele título de YouTube? Aconteceu o que eu não esperava A bola tá igual o Instagram Tadinho Sai pra lá, ó Tomou o core E agora tá chorando Nossa, ele foi Faltado, velho Apelar, Tivoreno Que ele tava perdendo no soco Viu que não dava mais Ai, que eu chutando Ele reclamando Só que assim A energia da Elô, cara Parece que era ligada no 280, velho Mas tá com... Vem, bota aí com o Leonardo Que você vê Bota aí, Tivoreza Não arranca Olha aqui Nossa, foi feião isso Gente Apelão, apelão, apelão Foi feião o que ele fez Meu, mas ela não para Respira Irene Você tá respirando errado Você tá respirando errado Tem que ter segundo áudio agora Não tem como deixar esse barato, não Não, a Mayri molhou tudo, velho Depois de uma chapinha aí, Reni Isso é sacanagem Meu cabelo tá hidratado Ai, que dor Depois de uma chapinha Ontem eu fui no calor hidratar Ai, depois de uma chapinha Depois de uma chapinha Não tem luz em casa Pra fazer outro? Vim, que que é isso? Sai pra lá Meu, ela é muito nervosa, velho Mano, não vai com ela nunca, viu? O que, Irene? Não, não vai por mim Não, eu quero ir com o Leonardo Nossa Eu acho Eu acho que é Eu gostei mesmo Não vai rolar o meu Léo Ela quer pegar você na porrada E eu acho que é pouco Ah, você tá com esse biquinho aí? Ele tá querendo beijo É, meu jab, um direto Vai ser bem aí mesmo, tá? É, Irene A raiva move Nossa, velho A força Ela vai respirar Eu vou levar vocês embora Cadê o segurança? Achei que você ia falar Que ia pagar uma chapinha Eu ia falar assim Ó, eu também, então Não, eu vou pagar uma pessoa Um Uber pra levar ela Que ela tá muito nervosa, velho Vambora A coisa ficou feia Ele foi apelão, Irene Não, vambora Não, vambora Caiu no chão Não, vambora Tremeu, achei que tava Tendo terremoto A hora que ele tava no chão Vai, vai, vambora Porque as coisas Ficou feia pra cá Ficou preta as coisas Vambora Não, vai embora Vai ter volta Vai ter volta Não fica revoltado O boto que me aguarde Não, não fica brava Não, não fica brava Irene, ele ainda abusou Nem eu levando um couro Ele sossegou O que eu vou fazer Pra sossegar esse bicho? Não, Lu Vai embora Vai pra casa, filha Pelo amor de Deus Cara, a Lu Tá muito brava, velho Ela chegou Tá bom, amor Olha aqui Vai embora molhada Vai embora, filha Vou pedir pro rapaz Não, você não tomar um banho mesmo Tá você aí, ô Se suar ceboso Eu já tô sabendo Que eu aqui deixo baço Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Pra você boa, tô Vai embora, magrela Não tem nada aqui pra você Chora mais, ô Tchau, pulga Vamos lá Pulguinha Mas você também é encrenqueira Tchau, pulga Calma, Lu Vou te afogar na piscina Ah, quem afogar? Vai embora, vai Para com isso O Pongalo tomou banho antes de ir Ele pede, né? Ele não aguenta sossegar Calhaço Vai embora Vai, vai pra lá Fazendo favor Eu tô te pedindo Fazendo favor Cabelo de corda Não, não fala Desse jeito, cara Pela Sai, ô Tchau, Elô Não, não fica olhando Nossa, tá encarando ele Cara, real Você viu? Não fui eu, só vi O Pongalo, ele é coração bom Ele é meio carente Aí ele começa a fazer essas gracinhas dele Nari, tipo de frango Ei, pelo amor de... E esse seu aí? Nari, cheira a bosta Vem com essa cara aí de cheira no bosta Cara que bunda Não tem pescoço Tchau Testa de abolar facão Vixe Não, pelo amor de Deus Não faz isso, não Vai lá pra dentro Ela é louca Ela me deu um chute Ela me deu um chutão Mas nunca chama a mulher de feia, cara Mas é Não, a menina é bonita Ela me chamou de gordo? Não, mas a menina é bonita A menina é educadinha Ela vem aqui procurar uma briga Você provoca ela, cara Não Faz as paz com ela Chama ela de gata Manda mensagem Fala, ó Desculpa É, daí a namorada dela Vem atrás de mim Não, não Mas é com respeito Fala, ó Você é muito da hora Desculpa Pede Tá, tá Vou tentar fazer as paz com ela Safado Cuidado, hein Que eu mando ela se dar um pau E é isso, galera A Elô foi embora chateada Brava mesmo E não teve jeito Achei que até ia rolar Uma amizade novamente Mas o puto, galera O puto é briguento O puto é encrenqueiro Ele não tá nem aí Continuou xingando ela Atrás do muro E ela queria voltar E socar a porrada nele Enfim, galera Vou deixando esse vídeo por aqui Que já virou bagunça demais Já virou encrenca demais Eu vou tentar acalmar o puto Pra deixar ele mais leve Que olha, tá difícil, hein Mas é isso Até o próximo vídeo